A gente volta com Alfredo Neto agora porque nós estamos falando bastante deste acidente de trânsito como a morte registrada nesta manhã aqui em Três Lagoas. A gente já tem a identificação do motociclista que morreu atropelado por uma carreta. Alfredo Neto, quem é a vítima? Olá Ana, infelizmente identificado como Hélio Augusto Cláudio, de 63 anos, aposentado, morador do bairro Santa Rita. O filho veio até o local, identificou o corpo do pai como sendo a vítima fatal deste acidente. Conversei com o filho que relatou que o pai era aposentado e possivelmente teria saído de casa para ir ao mercado. Infelizmente temos imagens deste acidente, imagens deste ocorrido, a qual mostra a carreta que fazia sentido, se o Max puder mostrar para a gente. Ela via nesta rua de terra, tinha saído da oficina e iria fazer a conversão à direita para poder acessar a rodovia. Neste local, o motociclista, o Hélio, acabou vindo junto com o caminhão pelo lado direito, lado direito deste caminhão. Neste ponto, o caminhão já tinha começado a fazer a curva, quando o Hélio acabou sendo encoberto pelo ponto cego e acabou sendo atropelado pela segunda carreta, a segunda composição do caminhão que acabou passando por cima da vítima, não tendo chances de socorro. O corpo de bombeiros e o salão foram chamados. Infelizmente o óbito foi confirmado, o local foi isolado, a PRF está aqui junto com a perícia e a polícia civil para fazer o levantamento. Agora o inquérito vai ser aberto, Ana, porque de acordo com a polícia civil, o crime de homicídio aconteceu. Não houve culpa por conta do motorista, é claro, um acidente de trânsito, mas a polícia agora vai tentar descobrir quem retirou os guarda-reios, quem retirou as placas de sinalização para deixar esse local em situação de risco para os usuários. E é claro, também vai ser catalogado um trabalho de estudo da polícia civil e da polícia rodoviária como ponto quente de acidente, aonde vai ser necessário fiscalizações e uma intensa ação da polícia por conta do alto fluxo de pedestres, ciclistas e motociclistas que acabam cometendo irregularidades, até motoristas de carros e caminhões acabam cometendo irregularidades para poder fazer o acesso na rodovia BR-262 e também acessar a Avenida Ranulf Marques Leal, Ana. Exatamente, a gente tem imagens, Alfredo Neto, inclusive do momento do acidente. Para quem está pela TVC e pelas redes sociais estão vendo agora imagens do momento do acidente, vocês estão vendo aí uma carreta bitrem, não estava carregada, ela estava estacionada, estacionada paralela à Avenida BR-262, ali no cruzamento com a Rua Maria Guilherme Nesteves e ela cruza para acessar a BR-262. Olha aí, vocês estão vendo, para quem está pela rádio, a gente vai narrando, né? Para quem está ouvindo pela Cultura FM, essa carreta está estacionada paralela à BR-262, ali no cruzamento com a Rua Maria Guilherme Nesteves. E o motociclista está bem ali ao lado, bem ao lado, os dois parados. A carreta faz a conversão para pegar a BR-262, sentido posto real, e colide no motociclista.